Acabou a espera, Alcaraz vai pro jogo, mais um reforço chegando no Flamengo antes de fechar a janela mais uma lesão confirmada de um titular absoluto, tudo isso e muito mais a partir de agora hoje tem Megão e eu estou chegando com muitas notícias sobre o Flamengo neste domingo mas antes peço pra você fazer a sua inscrição aqui no canal pessoal, papo sério, papo reto, estamos chegando perto aqui a 3 mil seguidores no Youtube faltam apenas 30 e eu conto demais com a tua ajuda clica aqui no botão embaixo que tem escrito inscrever-se na humildade, na moral, ajuda o nosso trabalho aqui tem vídeos todos os dias relacionados a mídia esportiva não esquece de deixar o like, o like é de suma importância pro crescimento do nosso trabalho ajuda esse vídeo a ser impulsionado pra mais pessoas e eu conto demais com a tua ajuda hoje eu tô confiante numa vitória, eu acho que hoje o Mengão vai vencer bom, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro porque ontem no sábado teve um confronto direto aí entre Botafogo e Fortaleza confronto que interessava muito ao Mengão e infelizmente teve um vencedor seria legal se o resultado fosse um empate mas o Botafogo acabou vencendo por 2x0 e a tabela do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte Botafogo com 50 Fortaleza com 48 Palmeiras com 44 e o Flamengo também com 44 essa é a tabela do Brasileirão neste momento tá certo pessoal? o Flamengo tem que ganhar hoje e acredito que vai ganhar hoje sim lá na Arena do Corinthians o Palmeiras pega o Atlético Paranaense fora de casa o São Paulo pega o Fluminense também fora de casa são as outras equipes aí que estão na briga do título junto com o Flamengo beleza pessoal? e o Flamengo já chegou em São Paulo viajou ontem e foi os seguintes jogadores relacionados para a partida goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves defensores e laterais Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Davi Luiz, Clayton Ayrton Lucas, Varela, Wesley Carbone Meias Gerson, Alan, Pugá, Lohan Rayan Lucas, Everton Araújo Alcaraz, Matheus Gonçalves atacantes Bruno Henrique Pedro Carlinhos Luiz Araújo e Felipe Lima essa é esses são jogadores relacionados no Flamengo vocês sentiram falta de um nome? sentiram falta do Léo Pereira, né? pois bem o Léo Pereira por incrível que pareça está machucado o clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Bahia após a avaliação médica o zagueiro teve constatado uma entorce e não foi relacionado para o duelo diante o Corinthians irmão que gente a bruxa está solta no Flamengo viu? mais uma lesão confirmada ainda bem que vai ter essa data FIFA e vamos passar aí duas semanas sem ter o Flamengo em campo porque o campeonato vai parar por conta da FIFA vai ser essencial para o Flamengo recuperar jogadores descansar jogadores para a gente seguir essa reta final aí do mês de setembro Gustavo e quando é que os outros voltam? por exemplo a Rascaeta e Gabigol bom a Rascaeta e Gabigol que estão em recuperação de lesões na coxa devem retornar no jogo de volta contra o Bahia no próximo dia 12 o Flamengo enfrenta o Corinthians hoje e depois só volta a campo no dia 12 contra o Bahia uma quinta-feira no estádio do Maracanã o segundo jogo da volta da Copa do Brasil tá bom pessoal? e o time titular de hoje Gustavo? como é que vai ser? bom pessoal segundo o VD Casagrande o Tite esboçou o time do Flamengo com Alcaraz de titular para enfrentar o Corinthians então anota aí provável escalação Rossi no gol na lateral direita Varela a dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz na lateral esquerda Ayrton Lucas do meio campo para frente temos Léo Ortiz Pulgar Alcaraz Luiz Araújo e Bruno Henrique essa é a provável escalação do Flamengo o Carlinhos já voltou a ser relacionado ele não foi para a Copa do Brasil porque ele já jogou pelo Novo Iguaçu e não pode pelo regulamento mesmo com o centroavante de ofício à disposição o Tite coloca aí o Bruno Henrique para jogar gostou da provável escalação pessoal? deixa aqui embaixo nos comentários e ali no desembarque no embarque melhor dizendo do Flamengo para São Paulo o Diogo Lemos membro conselheiro do futebol destacou que a janela do clube está encerrada somente buscarão outra contratação caso ocorra alguma saída de jogador do elenco ou surja uma ou surja uma grande oportunidade de mercado não vai ter mais um reforço muita gente está especulando se vai vir mais um reforço no Flamengo mas segundo o Diogo Lemos não vai ter mais nenhum reforço mas o Bruno Spindle disse que pode ter saído de dois jogadores pelo menos um já foi confirmado que foi o Igor Jesus e além do Igor Jesus o Estrela Amadora quase contratou o atacante Tiaguinho que pertence ao Flamengo e está emprestado ao 13 da Paraíba entre o time português e o Fly estava tudo certo a compra de 50% do atleta por 500 mil euros mas o empresário do jogador alegou que ele não quis ir e a gente tem aí a gente pode ter ainda uma saída uma possível saída do Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do jogador e nos últimos dias o Flasueiro trouxe a informação que o Rio Ave time de Portugal tem interesse na contratação do Matheus Gonçalves tá bom falando em Matheus Gonçalves o Meia foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para defender a seleção brasileira sub-20 na próxima data FIFA os atletas convocados vão se representar na segunda-feira a Amarelinha treinará na Granja com o Marinho em Teresópolis durante a data FIFA e no período enfrentará o México em São Januário no dia 5 e 8 de setembro Matheus Gonçalves foi chamado para a vaga de Gustavo Nunes do Brentford da Inglaterra que será desfalque por conta de lesão além de outros três jogadores do Flamengo já haviam sido convocados anteriormente como os zagueiros Iago, João Vito e também o Meia Rayan Lucas beleza pessoal mudando de assunto vamos falar sobre o calendário de jogos do Flamengo aí nesse mês de setembro tem muitos jogos então anota aí começando hoje Corinthians e Flamengo Brasileirão no dia 12 Flamengo e Bahia Copa do Brasil no dia 15 Flamengo e Vasco no dia 19 Flamengo e Penharol a primeira partida no dia 22 Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão no dia 26 a segunda partida contra o Penharol lá no Uruguai e no dia 29 Flamengo através de Paranaense pelo Brasileirão no Maracanã ou seja mais um mês pesado para o Flamengo é isso o time que quer ser campeão não tem essa irmão tem que ganhar tem que enfrentar qualquer adversário é isso tem essa não é jogo grande por cima de jogo grande mudando de assunto a gente teve aí a apresentação oficial do Gonzalo Plata do Alexandro no último sábado os dois jogadores foram ao CT do Ninho do Urubô conhecer as instalações fizeram aí o primeiro treino o Alexandro ele já está regularizado já teve o seu nome no BID mas ele não foi relacionado para o confronto contra o Corinthians porque não está em boa condição física o Gonzalo Plata ele não teve o seu nome publicado aí no BID da CBF por conta de um problema de um documento que está vindo da Arábia um visto de trabalho mas creio que na segunda-feira esses dois jogadores já o Gonzalo Plata perdão já tem o seu nome publicado no BID lembrando o Gonzalo Plata o Alexandro e o Alcaraz o Alcaraz eu não tenho certeza mas me desculpa o que eu tenho certeza é Alexandro e o Gonzalo Plata eles não podem ser não podem entrar em campo contra o Bahia pela Copa do Brasil tá bom pessoal só na semifinal se for um passar para a semifinal e tomara Deus que avança os reforços vão lá para a semifinal beleza pessoal hoje tem Megão acredito que a gente vai ganhar hoje não é possível os caras estão na rotina de rebaixamento desesperado o Tite vai montar um esquema bacana para a gente vencer lá sem sustos e colocar o Corinthians ainda mais na crise acredito que hoje é 2x0 para o Flamengo estou muito confiante na vitória do Megão se você está confiante também deixa o like para me saber não sai desse vídeo sem fazer a sua inscrição aqui no canal deixa aqui embaixo a sua inscrição deixa aqui embaixo o seu comentário e eu volto com mais um vídeo a qualquer momento tá bom tamo junto e forte abraço